Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso programa de criação de peixes em caixa d'água e nós temos aqui então a nossa caixa, nós já fizemos alguns vídeos sobre ela e o que nós queremos comunicar aqui, na verdade é um comunicado hoje, né? Essa noite fez muito frio aqui na minha região, a temperatura baixou muito e nós ficamos assim muito preocupados, nós estamos acompanhando aí a questão do frio, né? E ainda bem que aí a temperatura baixou de 10 graus essa noite e aí então nós estamos de olho nas nossas tilápias para ver se acontece alguma coisa, mas nós queremos dizer para vocês que realmente a tilápia ela não consegue ficar então com uma temperatura abaixo de 10 graus, né? Elas começam a morrer mesmo, né? Nós tivemos uma tilápia, que agora não vou conseguir pegar, mas ver se consigo achar ela, né? Que os vasos sanguíneos começaram então a estourar, é o que acontece com a tilápia quando dá uma temperatura muito baixa e ela acaba tendo problemas, né? Acaba morrendo. E nós temos aqui então, entre esses peixes, nós tivemos uma tilápia que acabou morrendo. Estão vendo aqui, nós temos ela aqui no filtro separado, vocês percebem que ela aqui ela ainda está viva, né? Mas nós sabemos aí que ela não vai resistir não, né? Ela vai morrer, nós já estamos aqui na nossa criação, com aqui ó, ela está viva ainda, se mexendo ainda, mas ela já não tem mais força, está sem força já, né? E aí a gente sabe que ela vai acabar morrendo. Então, o que acontece, pessoal? Uma temperatura abaixo de 10 graus, realmente a tilápia ela não suporta, né? Ainda bem que foi só um pico muito baixo de temperatura e depois subiu novamente. Mas nós queremos, assim, fazer o comunicado das coisas boas, mas também queremos deixar ciente as pessoas das coisas ruins também que acontecem, né? Nós fizemos alguns vídeos falando do frio e agora estamos vendo isso na realidade que as tilápias elas não suportam, tá? Então, se você mora em região fria, né? Então, a nossa... O bom pra nós é o seguinte, ela deu um pico à noite, mas depois aumentou novamente. Chegou aí uns 8 graus de madrugada, mas lá foi subindo. Então, perdemos aí uma tilápia e mais uma aí também que começou a estourar os vasos. Nós percebemos, assim, algumas partes vermelhas no corpo dela, tá? Se caso você mora em região fria, que é abaixo de 10 graus, nós aconselhamos você a criar outro tipo de peixe, né? No caso, aí a carpa comum é uma das que resiste muito bem em lugares frios, né? E também o jundiá, jundiá cinza, também resiste aí em temperatura até de 5 graus, 5 graus a céu ou abaixo disso um pouquinho, tá bom? Tá efeito comunicado, tá? Estamos provando que nós estamos pesquisando e espero que você seja bem ciente dessa situação. Um abraço a todos vocês.